O Corinthians é muito mais que um clube de futebol, o Corinthians é uma religião, é uma grande nação, mas muito mais que isso, o Corinthians é uma voz, o Corinthians é uma força, é uma forma de expressão que a sua população tem. Num país em que os mais fracos, social, política e economicamente, não tem voz nunca, nesse caso tem, através do Corinthians eles conseguem se manifestar, a torcida corintiana utiliza o seu clube, o seu time, a sua expressão física como forma de contestação de tudo aquilo que não lhe has dado de direito. Se você olhar bem direito o distintivo do Corinthians, vai descobrir dois remos e uma âncora. A âncora é o símbolo da esperança. Os remos somos nós, os torcedores corintianos. O torcedor corintiano não cansa, sempre rema, a favor ou contra a corrente e jamais abandona no barco, é nisso que ele é melhor, é nisso que ele é valente. No distintivo do Corinthians há também uma bandeira, olhe bem, a bandeira está aberta. O torcedor corintiano tem tanta esperança e rema tanto, que jamais enrola a bandeira enquanto a bola rola em campo. Porque o torcedor corintiano sabe, e se a bola tem coração, na hora da decisão, ela também é corintiana.